Entrou na área, passa de novo agora, Gabigol levantou, bota na área, agora tenta, cebolinha, levantou, volta, pesca, Bingo! Gol! Do Flamengo! Rasca vai na criança, no último minuto do jogo, o Flamengo vai dar o gol para levar na corridação, o gol chegou, depois da perna jogada pela direita, a Rasca completou e bota a bola do fundo na rede, e bola no fundo na rede, tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, a Rasca, é raça, é amor, é paixão do Mengão, essa nação que já estava criticando o time, essa nação que já estava no Maracanã, na verdade, criticando, e com muito direito de criticar, Mas agora está de novo com a possibilidade no título, nos pés do Arrasca! É isso aí, Arrasca! Meteu essa aí, Arrasca! Aos 50, o Flamengo marca o gol do empate, para levar para a prorrogação! E aí E aí